Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Hoje eu vou ensinar a como desenhar passo a passo a figurinha do personagem Tanjiro do anime Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba aí pra vocês. Lembrando que este vídeo vai estar na playlist que eu vou deixar um cardzinho aqui em cima. Hoje vou usar o material de desenho, vai ser um lápis HB2 numa pad pra fazer o esboço desse desenho, tá? E uma canetinha Nankin aqui da Unipin pra fazer esse contorno que seria a parte da arte final. Caso não tenha uma canetinha Nankin, você pode usar também uma canetinha esferográfica de cor preta, tá? Que também vai funcionar. Já conto também com o like de vocês aqui embaixo no comecinho do vídeo pra vocês não esquecerem. É muito importante não fechar o vídeo sem deixar o likezinho aqui que me ajuda bastante, certo? Vamos lá então. Primeiro passo aqui pra eu só fazer esse desenho, tá? Vamos fazer uma marcação da região da cabeça dele. Eu vou fazer uma marcaçãozinha mais ou menos aqui assim. Pra já marcar a região da cabeça, né? Beleza. Vou colocar também já uma linha nesta parte de cá pra já fazer o corte aqui do lado esquerdo e o lado direito do personagem, tá? Logo abaixo aqui eu vou fazer uma pequena inclinação pra esse lado de cá pra fazer a base do corpo. E nesse lado de cá eu faço a outra região do corpo também, ó. Como ele é tipo uma figurinha, né? É bem simples de fazer mesmo, tá? Desce uma linha aqui também. Lembrando que isso aqui são apenas as marcações do desenho, tá? Vou fazer uma linha mais ou menos aqui pra gente demarcar a parte desse lado do meio aqui também. E vamos inclinar essa linha aqui pra cima novamente, ó. Aqui a gente vai ter a base do corpo do personagem, tá? Feito isso então, as marcações já feitas, né? Eu vou colocar uma marcação na partezinha de cima pra região do primeiro olho, da parte de cima do olho, na verdade. E a região da parte de baixo do olho também. Marcações prontas, a gente vai começar a acrescentar os detalhes então, tá? Círculo aqui da base do olho, ele é bem pequeno, né? Então a gente faz um círculo mais ou menos assim. Deixa um espacinho aqui no meio, a gente faz um outro círculo aqui no lado também, tá? Já passamos o lapizinho preto pra deixar demarcar essa região que vai ser bem escura aqui da base do olho dele. Isso nos dois lados, tá? Então a gente pode completar mais ou menos assim. Colocamos já um traço na parte de cima pra região da sobrancelha, que é muito simples, tá? E nesse lado de cá a gente coloca uma outra linha também, né? Pra fazer a parte da outra sobrancelha. Na base do nariz, mais simples ainda, a gente só faz uma pequena linha um pouquinho encurvada aqui. E logo abaixo aqui na região da boca a gente pode colocar uma pequena linha assim mais ou menos, ó. Um pouquinho encurvada. Vamos colocar dois traços aqui, ó. Um traço nesse lado de cá. E um outro traço um pouquinho mais encurvado nesse lado de cá também. Logo abaixo, mais uma pequena curva. Lembrando, pessoal, se tiverem dificuldade no desenho, é só você ir pausando o vídeo. Faz devagarinho, sem pressa que você vai conseguir. Qualquer dúvida, comente aqui embaixo, tá? Tô sempre disponível aí pra trocar uma ideia com vocês sobre as suas dúvidas, ok? Vamos começar a acrescentar a base do cabelo, então. Nesse lado de cá eu vou fazer um pequeno cortezinho, como se o cabelo estivesse pegando um vento pro lado de cá. Então a gente faz uma linha aqui. Dá uma leve subida aqui, inclinando essa base do cabelo. E a gente já vai levar essa linha até aqui em cima, ó. Chegando até o final do círculo de início, tá? Chegando aqui a gente faz uma linha pra esse lado de cá. Faz esse pequeno cortezinho. E a gente já vai colocar também um traço aqui pra cima, ó. Fazer a divisória do cabelo dele. Encaixamos aqui. E vamos fazer já uma curva pro lado de cá pra fazer o restante aqui da base da cabeça também, tá? Então a gente já pode inclinar essa linha aqui. Eu vou deixá-la um pouquinho mais arredondada aqui na parte de cima. A gente vai trazê-la um pouquinho mais fechadinha aqui na parte de baixo. Pro rosto não ficar muito redondo, tá? Então a gente pode trazê-la um pouquinho mais inclinada aqui. Pra deixar um pouquinho mais reto, né? Essa base do rosto aqui do... Do Tanjiro. Chegando nessa base de cá, eu vou fazer já a inclinação da base do queixo. Que seria a parte da mandíbula aqui. E a gente vai inclinar pra fazer a partezinha do queixo dele. Bem centralizada aqui nessa linha do meio, tá? A gente vai inclinar aqui e já faz a curva pro lado de cá. Antes de completar essa base de baixo do rosto dele, eu vou fazer a continuação do cabelo. Que seria aquela parte da divisória aqui, ó. Vamos fazer um encaixe aqui. Certo? Colocamos mais uma linha aqui também, tá? E vamos inclinar agora essa partezinha do lado de cá, ó. Pra fazer a parte da primeira franja do cabelo dele. Se você chegou até aqui no vídeo, eu quero convidar vocês a se tornarem membros aqui do canal Diogo Desenha. Quando você clica no botão aqui embaixo de membro, você vai ter acesso a um mini curso de desenho. Onde todos os meses eu vou estar atualizando essas aulas. Hoje já tem cinco aulas disponíveis aí pra você. O preço é muito barato, muito acessível mesmo. Dá uma olhadinha, clica aqui em primeiro link aqui embaixo ou então no botãozinho de Seja Membro, certo? Bom, pessoal, continuando aqui o nosso desenho. Eu reparei que ficou um pouquinho inclinada essa base da cabeça. Então, eu vou fazer ela um pouquinho mais arredondada aqui, ó. Pra tirar um pedacinho dessa parte de cá e não ficar muito esquisito o desenho, né? Certo? Borrachinha vai entrar em ação. A gente apaga essa parte de cá. E ok, já está consertado aí. Continuando o desenho aqui, então. Vou fazer já a linha aqui da base de baixo, né? Da região do rosto dele, ó. Levo essa linha bem inclinadinha aqui pro lado. A gente faz um corte aqui pra cima. Aqui já vai ter a base da orelha dele, tá? Então, a gente vai fazer um pequeno corte aqui, ó. Essa parte de cá pra já fechar essa subida aqui da região da orelha até chegar nessa base do cabelo aqui. Já vamos colocar também uma linha aqui embaixo e vamos subir essa marcação pra fazer aquela curva de dentro da orelha, ó. Mais ou menos assim. Bem simplificado mesmo, tá? Na base do lado de cá, já vou colocar uma descida aqui nesse cantinho. Eu vou fazer um pequeno cortezinho pra colocar a região do brinco, né? A parte do brinco dele. A gente leva essa linha aqui pro lado. Faz uma outra linha aqui também. E vamos fechar já esse cortezinho que vai ser os brincos dele. Colocamos uma linha abaixo aqui. Faz uma pequena curva. Bem simplificado mesmo, tá? Aqui a gente vai colocar uma outra linha em cima. Faz um pequeno círculo e colocamos agora alguns traços aqui, ó. Pra demarcar essa região aqui do símbolo, né? Da parte do brinco dele. Bem simplificado mesmo, tá? Aqui a gente pode colocar um pequeno circulozinho pra marcar ali o furinho, né? Na orelha onde tem a base do brinco. Certo? Continuando então aqui, nesse lado de cá, A gente pode fazer a mesma coisa aqui com o outro lado do brinco, tá? Então a gente vai fazer nessa partezinha aqui, inclinando. A gente vai fazer a subida da base da orelha também. Já colocamos a descidinha do cabelo dele aqui, ó. Não precisa ser muito grande, tá? A gente faz só uma camadinha assim por enquanto. E já vou colocar também aqui a linha aqui da base do brinco também, ó. Faz a linha. Colocamos aquele cortezinho aqui também de novo. Faz mais duas linhas novamente, ó. Nesse lado de cá também. Fechamos aqui essa base do segundo brinco e vamos colocar os detalhezinhos de novo, ó. Linha aqui embaixo, linha aqui em cima, círculo aqui, certo? Aquela camada aqui de novo, que seria uma meia lua. E já vamos colocar os detalhezinhos aqui também, ó. São só uns tracinhos bem simples mesmo, tá? Tendo a base do brinco aqui já pronta, né? Eu acho que eu vou descer um pouquinho mais a base do queixo aqui. A parte da mandíbula, na verdade, tá? E eu peço desculpas por ter errado de novo aí. Eu vou trazer a linha um pouco mais abaixo aqui, ó. E aqui sim eu vou fazer a base da mandíbula dele, ó. Deixar o rostinho um pouquinho mais quadrado também, né? Certo. Temos essa partezinha do desenho pronta. A gente vai fazer agora nesse lado de cá o detalhezinho da mancha, tá? Então é bem simplesinho. A gente faz algumas linhas assim. Pode ser do seu jeito mesmo, tá? Pra fazer só uma camadinha aqui mesmo da parte da mancha ali, né? Que o personagem tem no rosto ali, certo? Continuando aqui na base do cabelo, eu vou trazer uma linha aqui pra baixo, ó. Nesse tracinho aqui da parte do cabelo dele. Encaixamos a linha até aqui em cima. E vou inclinar uma outra linha ao contrário agora, ó. Fez a camada aqui. Levo essa linha já um pouquinho mais acima também, certo? Nesse lado de cá eu vou fazer uma inclinação para o outro lado. Levantamos aqui e a gente faz a parte da divisória do cabelo. Eu vou levantar essa parte de cá. Encaixando até aqui em cima. Colocamos uma segunda linha aqui de novo, ó. Traz a linha pro lado. Certo? Nesse lado de cá a gente faz uma outra subida que seria a parte da divisória já do cabelo dele mesmo, né? Que é bem no ladinho aqui. E a gente vai começar a inclinar essas linhas também, ó. Traz a pontinha aqui. Certo? Colocamos mais outra aqui também. Levantamos essa base aqui de novo. Mais um traçado pro lado de cá. Só que antes de fazer esse traçado aqui eu vou até começar pro lado de cá primeiro pra ficar mais fácil, ó. Colocamos outra camada aqui também na base dos fios de cabelo. Fazemos ao contrário agora também. Deixamos mais um traço aqui de novo, ó. Colocamos agora já a curva pro lado ao contrário, ó. Pra fazer a base aqui poder encaixar nessa parte de cá, tá? Então a gente vai trazer a linha até aqui. Vou fazer mais uma pequena pontinha aqui nesse lado de cá, ó. Pra fazer essa parte final da região do cabelo dele pra gente poder encaixar aqui mais ou menos. Bem simples mesmo, tá? Encaixamos aqui. Vou deixar um pouquinho mais alta também essa parte de cá, ó. Beleza. Temos a região do cabelo já finalizada. A gente tem que colocar mais alguns detalhes nesse cabelo também. A gente vai colocar alguns detalhezinhos aqui, ó. Fazendo umas pequenas marcações assim. Pode deixar uns fiozinhos mais soltos mesmo, tá? Como vocês quiserem deixar. Vou fazer várias camadinhas assim pra ficar mais bonito e interessante o desenho também, né? Então a gente pode colocar na divisória aqui, ó. Algumas linhas mais altas aqui pra cima, ó. Deixando somente a parte mesmo da divisória do cabelo aqui, ó. Como se fosse uma marcaçãozinha mesmo, tá? Colocamos algumas linhas aqui pra cima. Beleza. Vou colocar mais algumas aqui também, tá? Até porque o desenho não vai ser colorido, né? Então tem que ter bastante detalhes pra que eu possa depois passar ali a canetinha nanquim, né? E ficar bonitinho o desenho. Não ficar aquela coisa muito esquisita, muito chapada na folha, né? A gente vai colocar alguns detalhezinhos a mais aqui. Certo? Base do rosto finalizada. Fazemos agora então a base do corpo que é muito mais simples, tá? Nessa base do corpo aqui, pessoal, eu vou descer nessa linha. Como a gente já tem a marcação aqui da base do corpo dele, eu vou fazer uma linha aqui embaixo, ó. Descemos. A gente faz quase como se fosse um quadrado mesmo aqui, ó. Vai fazer aquela partezinha da roupa ali da parte do pescoço. Antes de fechar essa linha aqui, eu vou fazer já a descida da base da roupa dele aqui. Que seria a parte do casaco, tá? Ou o kimono que ele usa, né? Vem até aqui embaixo no fim da marcação. Aqui eu vou colocar uma linha aqui pra cima. Tá? Colocamos mais um tracinho aqui também, ó. Mais outro aqui. Beleza. Tem que colocar mais um aqui também, tá? Certo? Nessa base do lado de cá vai ter a continuação nessa parte da divisória da roupa dele. Então a gente pode fazer uma linha até aqui. Essa partezinha de cá a gente já pode fechar aqui, tá? Que vai ser a parte do peito, né? A gente vai colocar um pequeno círculo aqui. E vamos colocar duas linhas aqui, ó. Uma linha nesse lado de cá. Outra aqui também. A gente pode deixar essa linha até aqui embaixo. Encaixamos a linha aqui. E a outra linha vem até o meio aqui, ó. Que a gente faz essa linha aqui pra cima novamente. Certo? Nesse lado de cá a gente faz as camadas aqui da região da base da divisória aqui do corpo. Encaixou aqui. Colocamos mais outra camada aqui pra cima. E mais outra nesse cantinho de cá, ó. Aqui a gente já pode fechar essas bordas aqui pra fechar essa base aqui da figurinha, ó. Mais ou menos assim. Eu vou colocar alguns traços aqui, tá? Mas isso fica a critério de vocês. Se quiserem colocar, podem colocar. Se não quiserem também não é necessário, tá? Eu gosto de colocar pra gente fazer um detalhezinho a mais aí no desenho, né? Nessa parte de cá, a gente vai inclinar a linha aqui pro lado. Vou fazer uma leve dobra aqui também, ó. Pra fazer descida da base da roupa dele. Encaixamos aqui. Que seria a partezinha do ombro também, né? A gente vai inclinar mais ou menos até aqui. E desce essa linha até aqui embaixo, ó. Aqui eu vou fazer uma segunda linha nesse lado de cá. Fazendo a curva até chegarmos aqui, ok? E nessa base de cá, eu vou fazer mais uma outra subida aqui também, ó. Beleza. Vamos colocar de novo aquelas linhas, tá? Caso queiram colocar. Caso não queiram, não é necessário, tá? Eu vou colocar pra deixar um detalhezinho a mais aqui no desenho, né? Mas se não quiserem colocar, também não é necessário, tá? Beleza. Feito isso então, o nosso desenho vai estar quase pronto. Eu só vou finalizar essa partezinha da borda aqui. Pra finalizar a figura aí do Tanjiro. Personagem do Demon Slayer, certo? Desenho finalizado, então... Ah, faltou o cabelinho aqui embaixo. Eu não coloquei, ó. Colocar duas camadas aqui. Certo. Agora sim, já está finalizado. Vou usar minha canetinha Nankin. Vou fazer todinho o contorno desse desenho, tá? E caso vocês queiram, né? Que eu faça mais vídeos assim como esse, eu sempre peço pra que você deixe o like aqui embaixo, que ele é muito importante. Também não esquece de se inscrever no canal. E ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos. Lembrando, pessoal, aqui embaixo, segundo o link da descrição, eu sempre deixo um curso de desenho que eu super recomendo. É um curso que eu mesmo já adquiri. Tem me ajudado muito aqui no canal Jogo Desenha. Já ajudou mais de 100 mil alunos a conseguir desenhar do zero, pessoal. São 100 mil pessoas que não sabiam desenhar e hoje conseguem desenhar graças a esse curso. Então vale muito a pena dar uma olhadinha que ainda está em promoção. Aproveita o quanto dá tempo, tá bom? Forte abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.